Salve, salve amante dos tributos! Seja bem-vindo à revisão animada de Direito Tributário, para dar uma ativada no seu cérebro e lembrar daquele assunto que você deixou um pouco para trás. Eu sou Manfra e neste vídeo abordaremos o conceito de tributo. A primeira coisa que você precisa ter na veia é o conceito de tributo. Tem que saber de cor e salteado, já que você se propôs a estudar Direito Tributário. E esse conceito é dado pelo nosso CTN. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Mas o que significa tudo isso? Vamos do início então. Tributo é compulsório, é obrigatório. Ninguém faz porque quer ou porque gosta. Faz porque é obrigado. Não há escolha. É porque a lei determinou. Logo, tem que estar instituído em lei. Artigo 5º da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Por regra, lei ordinária ou medida provisória. Entretanto, existem os tributos enjoados que exigem lei complementar. São os novos impostos, empréstimos compulsórios, novas contribuições sociais e impostos sobre grandes fortunas. Veremos no detalhe cada um mais pra frente. É o princípio da legalidade. Só a lei pode exigir das pessoas o cumprimento dessa prestação pecuniária. É uma obrigação de dar. O quê? Dinheiro. É o que o governo quer. Grana, dinheiro, pecúnia, la plata. Você vai pegar uma parcela do seu patrimônio e entregar para o Estado. Abre a carteira e dá uma parte do seu dinheirinho suado pro governo. O que ele vai fazer, aí é outra história. Aí é direito financeiro. Quando se fala em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, parece até uma redundância, né? Mas os tributos no Brasil só podem ser pagos em moeda nacional, somente em reais. Muito cuidado aqui, hein? O pagamento deve ser feito em moeda corrente, nacional. Mas a base de cálculo pode ser em moeda estrangeira. Que será convertida em reais na data do fato gerador. Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Atualmente, o CTN tem um dispositivo que fala sobre isso. A dação em pagamento. Uma lei pode autorizar a quitação de uma dívida tributária através de um imóvel. Não é dinheiro, mas vai ser avaliado em dinheiro. É algo equivalente a dinheiro. Portanto, se a lei autorizar, pode ser feita da ação em pagamento. Que não constitua sanção de ato ilícito. Tributo é diferente de multa. Se pagou, literalmente não fez mais do que obrigação. O pagamento do tributo é o cumprimento da lei. Não constitui sanção. Não é uma punição por algo ilícito. Por outro lado, não pagou o tributo, não cumpriu a lei. Mas continua sujeito ao tributo e tem punição agora. Como não cumpriu a obrigação, vai ter alguma penalidade. E a celebridade dessas penalidades é a multa. E de bônus, paga um jurinho. Mas atenção! Os juros não é punição. É a remuneração do capital. Quando você divide um pagamento em 12 vezes, não é porque está atrasado, mas você está aproveitando o capital alheio. Portanto, tem que pagar juros. Bem como a correção monetária, que é uma atualização a valor presente em razão da inflação. O tributo tem função arrecadatória. Não constitui sanção. A multa, sim, tem o objetivo de coibir o ato ilícito. E a conduta ilícita pode ser tributada? Sim, não importa a origem do dinheiro. Mesmo que a origem seja ilícita, isso não impede a tributação. Vem do princípio pecúnia non-wallet. O dinheiro não tem cheiro. Se aumentou o patrimônio vendendo drogas, também vai ter que recolher imposto de renda. Essa prestação é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não dá margem de escolha. Você, como auditor, não exerce juízo de valor. Se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto, se devia ser mais, se devia ser menos. Pouco importa. Pode pensar. Ainda. Mas fica pra você. É uma atividade vinculada. Portanto, deve-se cumprir exatamente o que está escrito. Quem é que manda? É a lei. Portanto, tributo é toda prestação pecuniária. É em dinheiro. Compulsória. Obrigatória. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Lembre-se aqui da dação em pagamento. Que não constitua sanção de ato ilícito. Não é uma punição. Tributo é diferente de multa. Instituída em lei, artigo 5º da Constituição. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não dá margem de escolha. Tem que cumprir o que a lei manda. Esse conceito tem que estar no sangue. É a base de todo o nosso estudo. Tem que estar correndo na veia. Veja que são muitos detalhes que podem ser cobrados em sua prova, exame da ordem ou concurso público. Mantenha as revisões em dia. Resolva muitas questões. E assista nossos vídeos com frequência para manter esse conhecimento ativo no seu cérebro. Organize-se, comprometa-se e confie. Acredite em si mesmo. Com o tempo e esforço, grandes resultados virão. Mantenha o foco, bons estudos e até a próxima. Valeu! Mantenha o foco, bons estudos e até a próxima.